Oi 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 pessoal o povo feio tudo feito pronto nós estamos indo para onde estamos indo para a ilha fazer o que lá fazer o que na ilha altas aventura a gente vai dar o tesouro perdido vamos gente o que é isso uma cobra Luísa Soto tá mais boa cabrida seca galera é o seguinte estamos indo na ilha agora ela tem uma casa abandonada no caso não é uma mansão gigantesca e falaram que lá tem sucuri de duas cabeças como assim gente eu nunca na minha vida viu a sucuri de duas cabeças mas hoje pela primeira vez vou ver e ó é aquela ilha ali tem aquela e tem essa daqui maior essa ilha aqui gente ela é bem pequenininha ó a gente já foi lá inclusive agora a gente tá querendo ir naquela não sei se vai dar certo mas ó bora lá let's go bebê simbora bagaceira agora editor eu vou fazer um take tipo bem vibes tá bem praia aí tu coloca uma música tá vai pode deixar comigo eu o enjei gostou da trilha sonora obrigada é top cara por nada eu sei disso cara uma pausa aqui ó uma pausa para tomar um sorvete né picolézinho para chegar naquela ilha como todo gás todo vapor e eu peguei um picolé de chocolate leite confessado esse daí tá uma delícia não limão picolé de limão pelo amor de deus não não é não é melhor de chocolate ou de brigadeiro vamos comer aqui embora nós já estamos separando aqui as duplas né ou você vai com quem tu falou que é comigo mentirosa ele não tem nome não chama por galo cadê minha dupla aliás tá pagando pra mim filho tá achando que minha dupla é fraca aí aí não é fraca não ela pagou pra mim também gente minha dupla pagou pra mim ó ele é o que marinheiro eu quero mais perigo é toda semana não tem tá aqui gente o braço ele já tá musculoso ele rema toda hora Wesley quem é tua dupla ai gente coitadinho tá abandonado bota aí nos comentários se você quer ser a dupla dele vou fazer tudo que ele quiser mano tu é que ele vai arrumar uma gatinha galera já colocamos aqui os coletes ó tá todo mundo já bem equipado bora leu tu não vai de colete não preciso eu vou soar de core aqui é a aventura na veia maluca brabo catlin colocando ó clica cadê o colete bora tá coitada gente cada um tá com a sua dupla e um bora lá vai começar galera já tô aqui com a minha dupla que é o denny ó e os meninos já estão ali eles estão apostando corrida eu não quero apostar corrida não quero apostar corrida a gente tá ó aqui tá dupla wesley mica os meninos estão lá atrás a cat e o bugaloo o galo sempre que chamar pelo nome dele eu só vou lembrar dessa música eita bagaceira ei gente vamos tirar foto aqui ficou legal tirar foto olha gente socorro cansei galera já chegamos aqui eu e o denny fomos os últimos a chegar porque a gente parou para tirar foto para gravar e ó tá aqui todos os dois barquinhos né o meu ex dali botei meu colete já ali a galera tá ali e bora lá invadir a ilha das cobras e a mansão mal-assombrada e o que é isso aqui gente já passou passei não vamos passar tá antes de eu passar faz aí uma dancinha passa protetor passa protetor pro sol não queimar o seu cocô muito obrigado você é um amigo de verdade agora bora lá galerinha tô ansiosa para ver essa mansão mal-assombrada essas cobras aí chega lá não tem nada é tudo invenção desse povo aqui de são paulo e uma tá agitado vai eu acho que tá aí tchau 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 meu Deus e slink como que você vem para cá sozinho a mamãe a gente veio na ilha das cobras ai meu Deus que coisa linda ai meu Deus tem outro socorro calma 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 tô perdido calma e ajuda a querer levar eles embora gente por favor eu posso levar um eu tô pensando gente será que a gente leva embora ou deixa ele daqui na ilha das cobras o que foi gente tem alguma coisa assombrada ali deixa eu ver o que é falaram que é um telefone tocando como assim o telefone tocando sozinho que foi gente que aconteceu um telefone tocando ali um telefone que foi que foi que foi meu Deus um telefone aqui gente é antigo deixa eu ligar aqui segura aqui olha isso gente amor o que tão invadindo a minha ilha nunca eu vou eu vou eu vou meu Deus meu Deus o que é isso alguém pode descobrir Anaconda Anaconda eita quase se beijaram os dois você e ele eita mano tu é o editor bota aí o replay ele se beijando o cara conhece logo quando o cara tá tá queimando a rosquita estamos indo galerinha olha e aí cansado geral tá cansado aqui duas horas que a gente tá andando e nada de ver essas cobra aí essas mansão assombrado eu acho que a invenção do povo aqui é esse matinho que eu achei é comestível nossa me ignorou mas tudo bem Deus me ama desculpa não desculpa não você quer o matinho toma como esse matinho você e morreu gente é hortelã quase que minha pressão baixou eu sou a lei ai achei que era uma cobra olha aí igualzinho uma cobra Dany vai lembrar de quem que é ai minha boca se eu dar editor corta essa parte aí eu acho que não tá merda o vídeo você vai estar mais falando com o editor falando para cortar as coisas aqui para deixar que o editor é meu amigo e vocês não são arrasou então pede para o editor vir gravar o vídeo com você também vixi Maria gente faz cinco horas que a gente tá andando em nada só vi ó pé sujo olha o pé do meu povo gente olha esse pé aqui olha olha meu pai gente minha filha você tava no cativeiro aí realmente né agora olha isso o pé da menina galera quando a gente vai chegando próximo aí eu gravo tá porque vamos só andar agora só mato 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 então quando a gente vai chegando eu gravo a transição se liga na transição primeira parada vai ser aqui galera nessa casa aqui que tá destruída colocar um fogo nela e é então claro que eu vou entrar lá para mostrar para vocês ó a entrada é assim essas escadinha tá com medo buga bora let's go não treme não não treme não filho os antigos moradores moravam aqui e eles simplesmente tocaram fogo em tudo eu não sei o que aconteceu mas eu vou gravar para vocês alguém foi queimada viva abandonada desde quando ela foi queimada viva quem foi queimada viva uma bruxa que morava bruxa calma vou entrar aí tô com medo calma calma mas gente olha olha como é que é aqui dentro tem algumas coisas abandonada aqui gente meu pai amado quem que tem coragem mó ai eu acho que tá aqui a bruxa olha isso teto toda arrebentada ai aqui onde ela lavava a louça olha a cruz olha tem uma cruz com licença olha essa coisa aí eu vou aqui no outro cômodo jesus olha isso meu deus vocês não tem medo gente muito gente a bruxa foi queimada viva aqui dentro imagina se ela ressurge e leva a gente embora também é repreendido tá repreendido poder não vou descer esse aqui é o pessoal que não tem aí eu falei para não ir você é doido eu não vou lá eles falaram que lá tem uma maldição repreendido senhor tudo de ruim fique lá e tudo de bem vem comigo aí tô tremendo meu coração tá acelerado a mil isso aqui é só a primeira casa tá agora vamos para a segunda e andar mais um pouco ou para andar falaram que a outra é maior e tem uma escada e é mais assim então bora lá editor agora eu vou fazer a transição daquela para de cá que eu esqueci tá que acho que foi jogando a câmera lembra então eu vou jogar a câmera vai galera já chegamos aqui na mansão mal assombrada e vamos lá é claro que eu tenho que entrar né eu vim trazer conteúdo para o meu público o que eu tô fazendo de início já aqui nós vemos o que uma que isso que barulheira é essa olha como é que a sala tá vendo gente tá tudo sujo aqui tem muita coisa o que isso aqui não olha esse cara meu Deus o que foi que aconteceu meu Deus o que aconteceu o que aconteceu meu Deus meu Deus vai lá na frente a vassoura a vassoura voou do nada vai lá vai lá tá gente não tem ninguém lá em cima os meninos já desceram quem é o louco que vai subir meu Deus pelo menos é o equipamento foi embora meu Deus pelo menos é o equipamento foi embora bom gente no decorrer desse vídeo uma coisa me chamou bastante atenção momentos antes a Júlia falou que ele era bruxa ai eu acho que daqui a bruxa ai eu acho que daqui a bruxa momentos depois ele falou que apareceu um equipamento para ir embora meu Deus pelo menos é um equipamento para ir embora e que equipamento era esse é uma vassoura e se você prestar atenção em mais uma coisa na blusa dele tem o rosto de duas pessoas o que isso quer dizer será que ele não é a bruxa da qual foi morta pegando fogo e está entre eles em forma de um homem e está entre eles em forma de um homem e hoje em tudo que eu inventei aí é tudo mentira viu e desculpa aí Vitor ter feito as pessoas ficarem com medo de tudo Jogaram uma vassoura lá do nada você viu que tem uma parte ali atrás da casa que ela tá tudo quebrada como parte da atrás é atrás da gente eu vou eu vou não quero subir agora porque eu tô com muito medo olha as janelas são assim ó é tipo é tudo bem antigo realmente tudo bem antigo ó e essas casas assim antiga ela tem história né Nossa gente olha os sinais ó tem uns sinais ali assim essas casas antigas ela tem bastante história já morreu gente e olha meu Deus lá em cima é acabado olha essa sala aqui meu Deus do céu que eu já entrei aqui gente menina sai daí tu é louca olha onde que ela tá gente e olha aqui o que eu achei dois sofá a banda sofá isso é só faz sei lá abandonado olha meu Deus eu dou um milhão eu dou um milhão de reais para quem conseguir sentar aqui quem tiver coragem é coragem todo rasgado todo abandonado aí né aqui tem um quartinho olha que tá todo sujo meu Deus é o que é que tá E aí e aí tá que é uma das duas aí tudo abandonado aqui meu Deus tem um bicho lá na privada olha eu dou um milhão de reais não consegui fazer xixi aqui ela vai fazer gente tá nem que louco olha tá pulando gente é o jeito da gente pular meu Deus eu tô muito apertado para ir no banheiro então você vai ter que naquele banheiro lá naquele banheiro ali vai lá o bicho vai comer seu carro o bicho vai comer seu carro deixa ele sozinho aí fecha 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 segura segura não vai sair vai ficar aí até terminar a rádio areia não tem condição de ficar nessa casa eu vou pegar minha mochilinha vou vazar olha onde que o alec e o bugão estão pessoal tá aqui gente vamos voltar agora nem tá aqui e aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa muito 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 like se inscreve no canal se você não foi inscrito vamos voltar agora e o próximo desafio vai ser a ilha aqui do lado que ela é mil vezes maior e bem mais longe e a gente vai de barquinho assim espero que vocês tenham gostado beijo e até o próximo vídeo tchau